Eleitores de Santa Bárbara do Oeste amanheceram nesta terça-feira em longas filas para fazer o cadastro da biometria na justiça eleitoral. A identificação das digitais é obrigatória para as próximas eleições. Cerca de 30 mil eleitores de Santa Bárbara do Oeste não compareceram ao cartório eleitoral para regularizar a situação. O prazo acaba nesta quinta-feira, dia 19. Quem descumprir terá o título cancelado. O cancelamento do título impede o eleitor de votar e gera outras restrições na vida civil, tais como obter passaporte, tomar posse em concurso público, fazer empréstimo em bancos públicos e matrículas em instituições de ensino oficiais. O cartório eleitoral de Santa Bárbara do Oeste fica na rua Tupis, número 1146, no Jardim São Francisco. Para mais informações, o telefone é o 3463 4002.